A Autoridade Palestina começou nesta terça-feira a vacinação na Cisjordânia dos profissionais de saúde depois de receber 2 mil doses de Israel. Na última segunda, a Autoridade Palestina informou ter recebido as doses da vacina moderna. No total, Israel se comprometeu a transferir 5 mil doses após a pressão das Nações Unidas. A Autoridade Palestina, com sede na Cisjordânia, espera receber outras 50 mil doses para meados de fevereiro, após assinar vários contratos com laboratórios estrangeiros. A maioria das vacinas que serão administradas aos palestinos chegarão mediante o sistema COVAX de assistência aos países mais pobres, estabelecido pela Organização Mundial da Saúde e pela Aliança para as Vacinas.